Zumbi Zumbi Xongo e Maracatu Oh, oh oh Neganina Anastasia não se deixou escravizar Oh, oh oh Clementina O bagode é o partido popular Sacerdote Sacerdote, sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa Neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção Esta que zomba é nossa constituição, esta que zomba é nossa constituição Que magia, que magia Reza a G1 e orixás, tem a força da gordura, tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura faz valer seus ideais e a beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda, para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede De quem o apartheid se destrua Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a posição Zumbi, zumbi valeu Hoje a vila é que zomba, é batu que canta e dança, jongo e maracadu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Oh, 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 negarvina Anastácia, não seja o tímido de amizade Oh, 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 Tremontira O pagode é o partido popular O sacerdote O sacerdote ergue a taça Convocando toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que sombra é nossa constituição Esta que sombra é nossa constituição Que magia Que magia Reza a G1 e o Orixás Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De quem o avatar se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De quem o avatar se destrua Valeu Valeu, valeu zumbi Valeu zumbi Valeu zumbi E aí Valeu zumbi Valeu zumbi E aí Legenda Adriana Zanotto